O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de Alagoas faz parte da FENABRAVE e agradece o empenho de cada um dos colaboradores que fazem do segmento automotivo alagoano um dos mais fortes do país. O 5DV é o Sindicato dos Concessionários do Estado de Alagoas, né? Cada estado tem o seu 5DV, que é o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos. Aqui em Alagoas, nós estamos presentes e nós temos aí 71 concessionários espalhados aqui em algumas cidades do Estado. Hoje, esses 71 concessionários representam um emprego direto na hora de 3 mil, emprego direto, sem falar na cadeia que a gente alimenta periférica dela, né? E a nível nacional, nós temos 7.300 concessionários, representando aí em torno de 300 mil empregos e 5,13 do PIB brasileiro. Estamos diretamente ligados à FENABRAVE, que é a Federação Nacional das Associações de Marcas. Cada marca tem a sua associação, da qual nós somos vinculados. E, por extensão, tem os 5DVs, que cuidam dos interesses locais de cada concessionário. Quando você vai fazer uma revisão numa concessionária, você tem a certeza de que todos ali estão preparados para fazer aquela revisão, né? Não tenha dúvida, Edson. Isso o consumidor tem que estar muito consciente. O investimento que é feito hoje no automóvel é um investimento significativo. Então, é importante que ele entregue esse bem numa mão qualificada. Então, toda a rede de concessionárias do Brasil, e nós não somos exceções a isso, está preparada para atender da melhor forma possível. Então, as concessionárias estão realmente preparadas, com o pessoal qualificado e treinado, para fazer o melhor atendimento, com a melhor segurança possível. E ainda mais hoje, que quase todos os carros hoje, via de regra, tem de 3 a 5 anos de garantia, né? Então, isso é uma forma, assim, importantíssima para o consumidor, se sentir assim, muita vontade e seguro, em direcionar o seu veículo para a concessionária. Aqui, via de regra, a gente recebe aqui um ou outro cliente, que se deslocou até uma oficina paralela, e quando chegou lá, não pôde fazer o serviço, porque quem tem o equipamento está desatualizado. Ou alguns que não tinham, e não conseguem fazer a leitura, identificar a causa do problema, identificar qual o defeito está ocasionando aquela situação, né? Então, é importante que venha para cá por isso. E não custa caro. A impressão que se tem, mas pode vir para cá, para qualquer revenda, que vai medir que o preço da mão de obra hoje, aplicado no concessionário, é compatível, ou iguais outras, sem a qualificação que as demais têm. Então, para ter confiança, tem que ir no concessionário. Tem que ir no concessionário. Fica a tranquilidade.